E a Libertadores da América, Robson Ramos? Então, a Libertadores, ontem teve sorteios dos grupos, o Domingues falando para a Naná, que a Comebol vai melhorar, fez bem a culpa, falou da violência, não precisava de nada daquilo, aquela discussão, bem confuso o sorteio, eles quiserem querendo agradar as línguas da América do Sul, então a apresentadora brasileira, a Bárbara Coelho, da TV Globo, e o rapaz lá do Paraguai, então um falava em português, o outro em espanhol, e o sujeito que lia os nomes dos times do sorteio era brasileiro, contemplando todo mundo, bom, passou-se lá a primeira fase, a segunda fase que é aquela onde está São Paulo, Atlético Mineiro, a Pré-Libertadores, é a chamada Pré-Libertadores? É São Paulo e Atlético Mineiro só, e depois a fase de grupos, fase de grupos, Grupo A, tem River Plate Internacional, Aliança Lima, e aí o G4, que pode ser o São Paulo, depois a gente vai contar como é que vai ser esse cruzamento, um grupasso, um grupo que pode ser Grupo da Morte, esse aqui, o Grupo B tem Cruzeiro, Emelec, Huracan e Deportivo Lara da Venezuela, tá bom para o Cruzeiro, um grupo mediano, dá para acho que passar. Vamos só para o Brasileiro aqui? O Grupo C não tem nenhum Brasileiro, o Grupo D, Penharol, Flamengo, LDU e o segundo time da Bolívia. Acho que o Flamengo tem obrigação de passar. O Flamengo tem obrigação de passar, exatamente. O Penharol não é mais o mesmo, a LDU não é mais a mesma. LDU só ganhou da Fluminense. Exatamente. Até ele teve uma boa fase ali, entre 2005 e 2010. Já foi. No Grupo F, tem Palmeiras, San Lourenço, o Júnior Barranquilla de novo na Vila do Palmeiras, e o Palmeiras vai pegar um dos times da primeira fase. Que pode ser o grupo do Atlético Mineiro. Pode ser o grupo do Atlético Mineiro. Pode ser o Atlético Mineiro, inclusive. Pode, pode, pode. Seria um duelos incrível. O Palmeiras não tem vida fácil, não. Não tem vida fácil, não tem vida fácil. E o Grupo G, aliás, tem mais dois grupos com o Brasileiro. O Grupo G tem Boca Juniors, Atlético Paranaense, Jorge Wilsterman e Tolima. Eu acho que, na lógica, é Boca Juniors e Atlético, mas o Wilsterman, em 2017, atrapalhou meio mundo, hein? 2016. E o Atlético sem Pablo, hein? Provavelmente. O Atlético sem Pablo. E no Grupo H, o Grêmio pega a Universidade Católica, o Rossário Central e o G3. Agora vamos lá pra ver quem é G3, G4 e G2, né? O São Paulo é o que deve formar o G4 se passar. Ele primeiro enfrenta o Tagéries da Argentina. Tagéries da Argentina. O São Paulo já jogou com esse time, né? Já jogou na Copa Sul-Americana. Copa Mercosul, talvez. Copa Mercosul. Copa Mercosul. Patou lá e veio aqui. Eu lembro. Jogo ruim pra ganhar. Mas o Tagéries acho que é o 16º. É, ele tá lá embaixo no Campeonato Argentino. Eu acho que não é tão difícil pro São Paulo assim se levar à sério. O Atlético Mineiro pega o Danúbio, do Uruguai, time mais tradicional, mas também... Eu acho que é mais fácil, em vida é mais fácil. Aí, São Paulo passando pelo Tagéries, ele pega o vencedor de Palestino do Chile, independente de Medellín. O Palestino só eliminou o Flamengo. Só eliminou o Flamengo até hoje. O Independente é um time mais tradicional. Mas se quer chegar lá, você tem que ganhar. É verdade. E o Atlético Mineiro, passando pelo Danúbio, ele pega o vencedor de Barcelona e Guayaquil, que é um time muito tradicional. E o Barcelona e Guayaquil vai pegar o vencedor de Real Garcilácio Deportivo Lagoaíra, que é da primeira fase. O Barcelona e Guayaquil foi o semifinalista no passado da Libertadores. Rancou o Santos, arrancou um monte de time. O Palmeiras. O Palmeiras e o todo mundo. Exatamente. Bom, e aí, passando toda essa volta, o São Paulo é o confronto G4. E aí ele pode pintar no grupo do Palmeiras, aliás, no Internacional, se vencer o seu jogo. E o Atlético Mineiro, na verdade, é o G2 mesmo. Ele vai pegar aqui o grupo do... Ah, não, ele é G1. G1? Mandalei. É G1. G1. Ele é vencedor de C1 e C8. Então ele cairia no grupo do Zamora, da Venezuela, Serro Portenho Nacional do Uruguai. Também não é tão fácil assim. Não é tão fácil, mas você vê o São Paulo... O que vai para o grupo do Palmeiras seria o vencedor de Melgar e Universidade de Chile, também tradicional. Acho que o Palmeiras tem um grupo difícil. Também acho. E o grupo do Internacional e River Plate, se o São Paulo entrar, vira um grupo difícil também. Vira um grupo difícil. Você vê o São Paulo que bobeada aqui não deu. O São Paulo. Exatamente. As últimas três partidas foram um, dois pontos que ele tivesse feito a mais e ele teria classificado na fase de grupos direto. Tomando como parâmetro o que aconteceu nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, se conseguir chegar ao grupo, vai ter que jogar muita bola como joga há anos para passar de fase. É isso, Robson Hammers. Aí na Sul-Americana, Santos pega... Santos com o São Paulo ali. Com o São Paulo ali. Deixa eu ver se eu tenho aqui o Santos na Sul-Americana. Porque temos várias... Muita coisa, rapaz. Sortear o... Eu sei que o Corinthians vai pegar o Racing. É verdade. O Racing que eliminou o Corinthians na Copa Sul-Americana deste ano. Exatamente. O Racing tradicional da Argentina. Não é a coisa mais fácil do mundo. E é um ano que tem Copa América, é um ano que tem uma série de competições, ou seja, os calendários mais espremidos do que nunca. E o Santos pega o River Plate do Uruguai. River Plate do Uruguai. O Chapecoense pega o Union La Calera do Chile. O Botafogo pega o Defensa e Justiça, que já tirou o São Paulo de uma Sul-Americana. E o Fluminense pega o Deportivo Antofagasta do Chile. Tá bom, né? Maria. Amor de Deus, não dá pra ebar um nenhum deles, né? É. O Corinthians é só que a dureza. Tem que avançar. Tem que avançar. Se não avançar, vai ficar feio. É isso, Vanderson. Abissão Ramos, fechando aí o balanço deste ano. Agora é só no que vem, né? Só no que vem. A não ser que você queira falar alguma coisa no Mundial, se o River for campeão na semana que vem. É, depois a gente fala. Se for o campeão, né? O Mundial também, vamos falar uma coisa, hein? O Mundial também, bem que os europeus falam. Eu gostava... Não importa quanto você ganha. Quanto você não ganha, ninguém lembra. O que eu gostava do Interclubs, né? É, então. Que era um jogo só. Vamos ver, a FIFA tá prometendo pra breve a Copa do Mundo de Clubes. Quatro em quatro anos, grupos, oitavas, quartas, semifinal, né? Vamos ver se vai chegar lá. É isso. Só pra finalizar, já que a gente já tá rasgando o tempo aqui mesmo. Os campeonatos estaduais em 2020 podem ter um outro corpo, hein? Podem ter outro corpo. Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro, Gaúcho. Podem mudar completamente aí. Pegou onde eu achei que sempre fosse pegar. Eu já sou um cara... Eu não sou contra os estaduais. Eu acho que eles não têm mais lugar no calendário, do jeito que eles são. Mas eu imaginava que esse confronto aí existia quando começasse a pesar no bolso. E o Pay Per View, que pertence hoje em grande parte ao Grupo Globo, descobriu, ó! Só o brasileiro que dá dinheiro, né? Não dá dinheiro. E aí estão comprando, depois de muito tempo, a ideia de tentar unificar o calendário brasileiro ao calendário europeu. Eu acho que tem duas coisas aí. Eu acho que vai, obviamente, enfraquece o campeonato estadual, mas pros pequenos, médios veículos de comunicação vai abrir uma lacuna, vai abrir uma puta oportunidade aí pra todo mundo. Hoje todo mundo transmite por YouTube, quer transmitir, não sei o que, rádios, emissoras de rádio. Vai abrir um leque bom. O campeonato estadual tem uma disputa muito local. Os grandes entram aí no segundo semestre. Os grandes entram aí no segundo semestre. para que esses times cresçam dentro de um nicho seu e possam ir alavancando, ganhando espaço e chegando um dia na Série A do Brasileirão. É isso aí, Robson Ramos. É isso. Obrigado pela parceria durante 2018. Boas festas pra nós, Wanderlei. Deus quiser. A todos os nossos internautas que acompanham os três minutos aí. O nosso bate-papo aqui sempre ultrapassa os três minutos. Porque aqui a gente faz... Três minutos é só quando o Wanderlei faz. Aí ele me chama, eu sou falastrão durante 18. Forte abraço pra vocês e boas festas a todos os nossos internautas. Valeu, gente. Tchau, tchau.